Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde E hoje vamos mostrar para vocês Muda de abacate Ou tudo o que você precisa saber sobre o abacate Se o abacate não está dando frutos Está com problema de pragas, podridão e assim por diante Como fazer uma muda correta e simples de abacate? Tudo isso e muito mais nesse vídeo Então vem com a gente Queridos, quero mostrar para vocês O nosso pé de abacate que está super carregado Nós tivemos um problema aqui com o serrador Um inseto aqui que acabou cortando esse galho aqui E olha a quantidade de abacate que foi fora, infelizmente Embora o pé ainda está super carregado E nós temos abacate aí de sobra Então para vocês entenderem o que o abacate gosta Antes de mais nada Vocês precisam saber a posição e o local A terra e tudo o que ele precisa O abacate ele precisa pelo menos de 6 horas de sol por dia Embora ele goste de sol pleno Ele também se adapta dentro dos matos Nas encostas dos morros Com muita facilidade Porém se o abacate ele pega muito sol Ele produz muito Se não acontece do que ele está dentro do mato E produz geralmente o lado que pega sol O que bate sol nele é o lado que ele vai produzir Então abacate O pH do abacate geralmente ele varia Em torno de 6 a 7.5 Ele precisa de um pH mais alcalino Tá queridos? Então vocês precisam se ligar nisso Quando for plantar o pé de abacate Precisam de um pH mais alto O abacate ele também não tolera Umidade Ou seja Encharcamento Ele gosta de umidade Ou seja Um local mais úmido É tranquilo pra ele Se adapta super bem Porém o encharcamento Pelo menos no início Quando ele é jovem Acaba então apodrecendo as raízes Com mais facilidade O clima Os abacateiros eles prosperam Em climas subtropicais e tropicais Eles são mais sensíveis a frio Embora na nossa região A gente produz muito abacate Porém quando eles são jovens Jovenzinhos até um ano Se tiver geada Se tiver muito frio Intenso Eles acabam morrendo Então vocês precisam cuidar Quando o abacate é jovem Principalmente no ano inicial Pra vocês terem então Abacate de qualidade É interessante que a altitude também Pra se produzir o abacate Ele gosta muito de baixadas Ou seja Lugares baixos Então não precisa de uma altitude elevada Pra fazer a produção Desses abacates Como eu falei pra vocês Eles precisam de 6 horas De sol por dia Pelo menos 6 horas De sol por dia É o que o abacateiro precisa Se vocês derem Essa condição pra ele Ele vai Ter então uma produção Muito abundante Sempre Aliado a poda Que é a poda interna Que a gente tem um vídeo Explicando sobre a poda do abacateiro Vocês vão ter aí A qualidade A quantidade de frutos Bem elevadas Como eu estou mostrando pra vocês Se o abacateiro Tiver com falta de nitrogênio O nitrogênio ajuda No processo Do crescimento Da planta Ou seja Para a formação De folhas E caules Se o abacateiro Ele não está desenvolvendo Não tem jeito Ele está começando a amarelar De uma forma assim Muito rápida Vocês procuram Aumentar a quantidade De nitrogênio Nesse abacateiro Nós temos um vídeo Falando sobre um NPK caseiro Verdadeiro E nós temos também Um ebook Chamado Guia para a agricultura E lá a gente mostra Várias fontes de nitrogênio Para a sua planta Então o fósforo Se você tiver um problema Aí Max Eu tenho um P de abacate Ele nunca dá Ou se ele dá Os frutos caem antes do tempo Ou dá flor E aborta flor O que está faltando Nesse abacateiro Está faltando então O fósforo O fósforo é muito importante Para o desenvolvimento radicular E também para a floração E frutificação O fósforo é particularmente Crucial Nas fases iniciais De crescimento De flores e frutos Ou seja Você tem um abacateiro E ele não está Segurando os frutos Ou dá frutos pequenos Ou até mesmo Cai antes da época Você está com problema De fósforo E o fósforo Você encontra em várias fontes Como cinza Como farelo de osso Farinha de osso Entre outras fontes Mais Nós temos o Guia Prático Ensinando os detalhezinhos Então presta atenção também Se seu pé de abacate Tiver com problema de potássio Pois o potássio Ele contribui Para o desenvolvimento Geral da planta Aumenta a resistência A doenças Ajuda na formação E também na qualidade Dos frutos O potássio Ele é especialmente importante Durante a frase De frutificação Sem o potássio A sua planta Vai viver sempre doente Sempre amarelada Sempre com problema Nas folhas Por que? Porque ela não tem Um sistema imune forte E até mesmo Seus frutos Não estão sempre Com manchinhas Com pintinhas E isso significa Que você está Com problema também De potássio Tá bom? Outro detalhe Muito importante É o cálcio Aqui, queridos Nós colocamos Todo ano 2 kg de cálcio De calcário Em volta Dessa planta 2 kg de calcário Ou pelo menos 1 kg de calcário 1 kg de cinza Ou 2 kg de cinza Em volta Por que? Porque o cálcio Ajuda na estrutura Celular E na absorção De outros nutrientes O cálcio O cálcio Um bom desenvolvimento Do vacateiro É o magnésio Um componente vital Na clorofila Ou seja O magnésio Que ele É essencial Para a fotossíntese Da planta Sem o magnésio Vocês vão ter Problemas De deficiências Que vai levar Então Uma coloração Mais amarelada Das folhas As pessoas Muitas vezes Confundem A cloração Dela Ela começa a ficar Toda amarelada O abacateiro Muitas vezes É nitrogênio E também No caso O magnésio Mas queridos Na grande maioria Dos casos É o magnésio Que está faltando Porque ele não tem Então Esse componente vital Que o magnésio Ele faz Então Essa fotossíntese Então você chega lá O seu abacate Está caindo Todas as folhas Está amarelando Antes do tempo Você já fez de tudo E nada acontece Você vai precisar Enriquecer Esse solo Com magnésio Mas aqui Nós temos um pé De 5 para 6 anos E a quantidade De abacate Que a gente colhe Desse pezinho Baixinho aqui É algo surpreendente É muita coisa Estou mostrando Para vocês Um abacate Que a gente tem Do lado da nossa casa E a gente Basicamente A gente faz o que? A gente faz A poda correta Faz o manejo Correto Uma vez por ano Colocando ali A adubação Lembre-se que a planta Ela precisa Desses manejos Pelo menos uma vez por ano Para vocês terem Então uma planta Saudável e nutritiva Pessoal Pessoal Antes voou um montão De andorinhas Para cá Estão migrando Para cá Um monte de andorinhas Migrando para cá E essa aí Com quem é essa aí? Pérola preta Essa é a pérola preta? E para quem está em casa? Como é que fala? Hein, Sophie? Se inscreva no canal Aparece o sininho E dá um like E ajuda a gente aí A produzir cada vez mais Um material gostoso E maravilhoso E para vocês A pérola está falando Para vocês O que que é? Se inscreva no canal E aperte o sininho E deixa um likezão Que a gente gosta Agora a gente vai mostrar Para vocês As nossas mudas de abacate E como a gente faz A gente fica com a gente Até o final E já Tá aquele dedo No likezão para nós Já nos ajude aí É linda, né? Vamos lá Uma parte aqui Que é muito interessante Como vou fazer Minhas mudas de abacate Max, como é que vocês fazem A muda de abacate De vocês aí No sítio Vila Verde Gente, não tem segredo Eu vejo várias pessoas Comentando que Fazem umas mandingas Uns negócios E coisa arada E não sei o que Gente Simplesmente Corte o abacate Come o abacate Aí vocês vão pegar O caroço do abacate Olha só O caroço do abacate Não precisa tirar Não precisa tirar nada Só tira o caroço Não precisa nem lavar Se você não quiser, tá? Aí o caroço O abacate Ele tem tipo Uma partezinha de baixo Ele chama de tipo O bumbumzinho Ou a parte de baixo Do abacate Pode ver que ele tem um bico E ele tem a parte de baixo É o único detalhe Vocês vão precisar colocar Dentro da água Um copinho assim Dentro da água E aqui, queridos Não precisa tirar nada Do abacate Não precisa Tem gente que enche de palito Uns palito E cravo no abacate Isso acaba prejudicando ele Porque por ali Entra fungos Por ali entra problemas Seríssimos para o teu abacate Não precisa fazer nada disso Apenas pega o abacate Pega um copinho de 200ml Ou pega um vidro Que nem esse Enche de água Até que ele é preenchido Uma parte dele A parte de baixo Preenchida E deixa no local Onde que pega Sombra Pega um pouquinho De sol Um pouquinho de sol Aquela claridade do sol E nada mais Se você não deixar assim E cerca de 30 dias Para 40 dias Você já tem O seu pé Sua muda de abacate Qual que é a época ideal Para fazer a muda de abacate Primavera E início de verão É quando o abacate Está mais ativo As pessoas Vendo as pessoas Fazer a muda Muitas vezes no inverno Ou no forte do verão No inverno E fora do verão Pode ser que aconteça A muda pode ser Que se desenvolva sim Mas a melhor época do ano É primavera E início do verão É quando ele está mais ativo É quando mais você consegue fazer Então as mudas Ficarem lindas Assim Desse jeito Depois de 40 45 dias A gente tem que passar Essa muda Para dentro de um Balde com terra Aqui queridos Não façam o que eu fiz Fui sair para a praia Fui dar uma banda Fui viajar E acabei deixando Próximo do sol O que aconteceu O sol bateu Incidiu sobre ela E acabou então Queimando um pouquinho Das nossas folhas Do nosso abacateiro Mas basicamente Amados Vocês depois de 40 dias Vocês vão pegar isso aqui Vou colocar dentro De um balde De um baldinho Pelo menos de 5 5 quilos aqui Como é esse caso aqui Vocês vão colocar Brita embaixo Brita em cima E vão regar ele Deixar ele sempre úmido Porque ele estava Porque ele estava acostumado Com muita água Na sua raiz Quando ele está nesse ponto aqui É o ponto ideal Para vocês então É fazerem Eu sempre brinco Deu um palmo Deu um palmo Da última folhinha de baixo Até Até a parte da semente Isso Aí a folha grande Assim desenvolvida É o tempo É o tempo então De vocês colocarem Isso aqui Para dentro da terra Lembre-se disso Olha aqui O abacate Está bem gelado Abacate geladinho Então amados Vocês não podem perder Esse detalhezinho aí Aí o que acontece As pessoas fazem a muda E se eles jogam Direto no sol Não Vocês tem que colocar ela Gradativamente No sol Ou seja Devagarzinho Vocês começam a puxar ela Nosso caso A gente coloca aqui Nesse vidro A claridade desse sol Incide sobre o nosso abacate Fazendo com que Ele frutifique Dessa maneira A gente não perde um Quando a gente come um abacate Que a gente gosta A gente vai lá E faz essa muda Ou seja Cerca de Cinco Seis anos Vocês já vão estar Então Consumindo Abacate Então amados Vale a pena Vou mostrar aqui Mais um pé de abacate Nós temos um Na frente da nossa casa E nós temos um Atrás da nossa casa Esse é o quarto ano Desse pé aqui E a gente já tem Abacatezinhos ali Pena que não vai dar Para ver Na filmagem Mas é o quarto Para o quinto ano E já estaremos Comendo abacate Desse pé Baixinho Podamos ele Deixamos próximo Uma região que pega Então bastante umidade Aqui E sol Atrás da nossa casa E também aquela muda Na frente da nossa casa Mostrando aqui Para vocês De uma forma Então bem prática De como fazer Sem muito mimimi Simplesmente A gente pega um copinho Com água E assim por diante Espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo A gente fez um videozinho Bem simples Explicando tudo Sobre o abacate O abacate gosta De terra arenosa De terra argilosa Ele gosta De qualquer ambiente Desde que tenha sol E desde que você Nutre Nutra ele De uma forma Correta Como eu comentei Para vocês Anteriormente Tá bom? Deixa já o dedão Um like Se inscreva no nosso canal E dá uma força Para o nosso canal Crescer e coloca aí Vocês também já faziam Assim As mudas de abacate E depois transferiam Depois de 40 dias Transferiam Para um baldezinho Com terra E aqui depois de 3 meses A gente então Geralmente 3 meses 4 meses Eu já vou estar Colocando no local Adequado Ou seja Geralmente na parte De maio Março Abril Nessa época do ano Aí para frente E quando comece A chegar o inverno Aqui no sul E a gente consegue Então Plantar ele Com mais facilidade Fiquem todos Com Deus E até a Próxima pessoal Tchau gente Vamos lá Vamos lá Galinha vai pegando Pocopó 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 Tchau, tchau.